Você conhece o golpe da troca de cartão? Esse golpe tem lesado muitas vítimas, inclusive as pessoas que estão lá no caixa eletrônico para fazer serviços financeiros. Uma delas procurou a delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. O golpe troca de cartão tem sido um golpe de cartão e tem sido uma dor de cabeça para muitos usuários de agências bancárias. De acordo com informações registradas na polícia civil, a vítima teve o seu cartão trocado enquanto ele realizava um serviço financeiro em uma agência bancária. O prejuízo na sua conta foi de 5 mil reais. Fui tirar um saldo lá na caixa econômica. Eu fui vítima de um golpe de uma troca de cartão. Aí eu fui na caixa, aí quando fui na caixa eu descobri. Domingo à noite eu fui na caixa, aí eu bloqueei o cartão e eu vou fazer outro cartão. Mas aí o pessoal, a gerência, você tem que fazer o B.O. Porque a pessoa lá conseguiu ainda tirar mais de 5 mil reais. Esse dinheiro, ainda bem que eu fiz o bloqueio do cartão e nova senha. Mas aí o prejuízo foi de mais de 5 mil reais, parece. O que foi a agência? A do centro. Mas aí já fiz um boletim lá, já fiz um boletim de protocolo da caixa. Aí eles vão providenciar. Porque a câmera viu lá, a câmera viu lá. E a câmera viu e... E a pressão da segurança lá já também está nas investigações. Como foi a troca do cartão? Quando o senhor chegou, eles trocam. Como foi que houve a troca do cartão? Uma mulher chegou, eu tirei o saldo e disse, eu mostro, você deixou um... Você deixou um... Um comprovante aqui, aí tem que fazer um cadastro. Aí eu estava muito a fechar, porque aí muita gente, sabe? Aí na caixa aqui, na caixa, tem muita gente lá aplicando um golpe nas pessoas, né? Aí eu peguei, eu fui. Aí eu fui botar um cartão, atarrar com o meu extrato. Aí parece que eu fui uma besteira. Aí eu passei o cartão para cadastrar, né? Só que chegou um rapaz, um homem lá perto dela. Aí eu botei o cartão. Quando eu terminei de cadastrar, de tirar outro saldo aí, ele já tem tirado meu cartão, ele trocou um cartão parecido, ele trocou por outro.